oi gente seja bem do meu canal se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro make mitos e lendas nas cestas então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever deixar seu like que é muito importante para divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais mitos ou lendas é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível então chega de falar blá blá e vamos para o caso de hoje Catherine Mary Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955 meia hora após a sua irmã gêmea chamada Joy Knight em Tenterfield na Austrália ela foi originada de um relacionamento escandaloso entre sua mãe Bárbara e um homem chamado Ken Knight em 1940 Bárbara era casada com Jack Rogan que era o gerente do matadouro local da pequena cidade conservadora de Aberdeen em New South Wales na Austrália e o casal teve quatro filhos Bárbara começou a se envolver com Ken que na verdade era colega de trabalho de Jack e eventualmente ela largou Jack para ficar com Ken o que foi um choque e um escândalo na época 1940 e eles moravam em uma cidade extremamente pequena que deveria ter um pouco mais de mil moradores e era aquele tipo de cidade que todo mundo se conhecia e fofocava pouco tempo depois o casal decidiu sair de Aberdeen e ir para Moray que era uma cidade que ficava cerca de quatro horas de distância porque Bárbara não aguentava mais toda vez que ela saia de casa ela tinha que aguentar toda a fofoca e as pessoas olhando estranho para ela e na verdade ela deixou todos os filhos com Jack sendo dois enviados para morar com a tia em Sydney e os dois mais velhos continuaram morando com ele na nova cidade o casal conseguiu criar sua própria família e eles também tiveram quatro filhos sendo duas delas Catherine e Joy em 1959 quando Catherine tinha apenas quatro anos de idade Jack Rogan acabou falecendo fazendo com que seus dois filhos mais velhos fosse morar com eles e acontece que Ken Knight era um homem complicado ele era alcoólatra e tinha um temperamento extremamente violento além de que ele abusava constantemente fisicamente e sexualmente Bárbara e Bárbara também tinha esse comportamento explosivo fazendo com que eles tivessem brigas constantes na frente das crianças e aparentemente quando ela se recusava a fazer sexo com Ken ele abusava mais de 10 vezes por dia e isso nunca foi mantido um segredo das crianças na verdade Bárbara falava bem abertamente sobre isso e o quanto ela odiava sexo e os homens certa vez quando Catherine perguntou a sua mãe o que ela deveria fazer caso algum homem a forçasse a fazer alguma coisa que ela não quisesse e o conselho de Bárbara foi que ela deveria aguentar tudo e não reclamar o que com certeza é o pior conselho do mundo e Catherine tinha uma relação muito boa com suas irmãs e com sua mãe apesar dela bater nelas vezes e mais tarde ela afirmou também que foi abusada sexualmente por diversos parentes até os 11 anos de idade mas que seu pai nunca fez nada com ela ela tinha momentos muito bons em relação ao seu humor mas a qualquer momento ela poderia ter acesso de raivas incontroláveis por coisas pequenas e quando passou a frequentar o Muswell Brook High School se tornou uma menina solitária e que foi lembrada pelos seus colegas de classe como a Bully principalmente com crianças menores que ela e em contraste a isso quando não estava tendo acesso de raiva ela era uma aluna exemplar chegando a ganhar diversos prêmios pelo seu bom comportamento ela também era muito próxima de um tio chamado Oscar Knight mas infelizmente ele acabou falecendo em 1969 o que fez com que a família voltasse a morar em Aberdeen e aos 15 anos de idade quando ela mal sabia ler ou escrever ela decidiu abandonar a escola e conseguir um trabalho como cortadora em uma fábrica de roupas e um ano depois ela encontrou o que ela disse ela disse ser o seu emprego dos sonhos em um matadouro local e ela era tão boa no que ela fazia que rapidamente ela foi promovida e ganhou um conjunto de faca de açougueiro do seu chefe que ela guardava debaixo do seu travesseiro e esse hábito foi uma coisa que ela levou até ela ser presa e só para vocês terem noção no matadouro em que ela trabalhava eles matavam mais de 600 animais por dia o que Catherine achava fascinante chegando ao ponto de que se ela não tivesse nada para fazer ela ia até o local e ficava simplesmente olhando o que com o tempo por motivos óbvios aquilo começou a assustar até os seus colegas de trabalho em 1973 Catherine conheceu David Stanford Kellett David costumava trabalhar na ferrovia em Coffs Harbor e sua função era desviar o mecanismo para guiar trens ou parte do trem de um trilho para o outro que é um trabalho extremamente perigoso visto que a chance de acidentes graves é muito alta e esse tipo de trabalho é tão perigoso que do lado de fora da ferrovia onde ele trabalhava tinha ambulância sempre a postos mas após ser pego dormindo em diversas ocasiões ele foi transferido para uma outra estação mas o seu comportamento não melhorou fazendo com que ele fosse demitido e então foi quando ele começou a trabalhar no matadouro em que Catherine trabalhava e foi assim que eles se conheceram e ele era conhecido por ser um alcoólatra que adorava entrar em brigas e Catherine também entrava nessas brigas sem motivo nenhum apenas para brigar em 1974 o casal se casou e a mãe de Catherine, Barbara, chegou a dar um conselho para David dizendo para ele tomar cuidado porque se ele fizesse qualquer coisa errada Catherine iria matá-lo e ainda acrescentou que ela tinha parafusos soltos os pais de Catherine, que a gente já viu que não tinham um relacionamento muito saudável disseram a ela que o normal na noite de noopsias era fazer sexo pelo menos 5 vezes mas na sua noite de noopsias David só aguentou 3 vezes até desmaiar de tanto cansaço o que deixou Catherine com muita raiva a ponto de começar a estrangulá-lo mas ele acordou e conseguiu impedir ela de qualquer forma e mesmo extremamente assustado com o que tinha acabado de acontecer afinal eles tinham literalmente acabado de se casar eles continuaram juntos por 10 anos mas o relacionamento era repleto de traições tanto da parte de David quanto da parte de Catherine e só para vocês terem uma ideia, quando Catherine ficou grávida a amante de David também estava grávida no dia 11 de maio de 1976, nasceu a primeira filha do casal chamada Melissa Ann e 6 semanas depois, Catherine tentou esfaquear David com a garrafa quebrada de cerveja e dessa vez ele não aguentava mais o comportamento violento de Catherine e então fugiu com sua amante para Queensland no dia seguinte, Catherine foi vista empurrando o carrinho com sua bebê recém-nascida pela rua e jogando o carrinho de uma forma violenta para um lado e para o outro ela então foi internada no St. Elmo's Hospital em Tamworth onde foi diagnosticada com depressão pós-parto e passou várias semanas se tratando logo após ser liberada do hospital ela pegou seu bebê que tinha apenas 2 meses de idade e colocou nos trilhos de um trem a sorte foi que um homem que trabalhava na ferrovia chamado Ted viu tudo aquilo e conseguiu salvar Melissa a tempo e enquanto isso, Catherine estava pela cidade onde ela conseguiu roubar um machado e saiu correndo pela cidade ameaçando matar as pessoas e ela foi novamente internada no St. Elmo's mas por mais absurdo que seja, ela foi liberada no dia seguinte poucos dias depois, se eu não me engano ela tinha pedido ajuda para uma mulher que era sua vizinha então ela cortou o rosto dessa mulher e ameaçou matá-la caso ela não levasse Catherine até Queensland onde ela poderia encontrar David mas felizmente quando elas pararam em um poço de gasolina a mulher conseguiu se salvar e novamente a polícia conseguiu pegá-la e a internaram no hospital psiquiátrico Morissette onde ela foi diagnosticada com o transtorno de borderline e lá, Catherine começou a dizer às enfermeiras que pretendia matar o mecânico do poço de gasolina porque ele havia consertado o carro de David que permitiu que ele fugisse e que depois iria matar David e sua mãe assim que chegasse em Queensland a polícia conseguiu entrar em contato com David e falar que ele estava correndo perigo de vida e que a melhor opção seria que ele mudasse de cidade mas ele decidiu sair de Queensland e abandonar sua namorada e ele junto com sua mãe foram até Aberdeen para cuidarem de Catherine no dia 9 de agosto de 1976 ela foi liberada do hospital sobre os cuidados de sua sogra e então eles se mudaram para Woodridge que ficava no subúrbio de Brisbane na nova cidade, Catherine conseguiu um emprego em uma fábrica de carnes e no dia 6 de março de 1980 o casal teve sua segunda filha, Natasha Marie em uma certa noite, David acabou chegando tarde em casa pois tinha participado de um campeonato em um pub e ao chegar em casa, encontrou Catherine furiosa segurando uma frigideira de ferro com a qual ela bateu em sua cabeça com muita força David saiu correndo de casa até a casa de um vizinho onde acabou desmaiando e tinha tanto sangue que o vizinho achava que ele não conseguiria sobreviver no hospital foi determinado que ele estava com um crânio gravemente fraturado e teve que ficar internado mais de uma semana ao voltar para casa, ele descobriu que Catherine havia queimado todas as suas roupas mas fora isso, ela tinha voltado a ser carinhosa com ele e implorou que ele não prestasse queixas contra ela e ela realmente acabou conseguindo convencê-lo o que mostra o quão manipuladora ela era porque ela literalmente tentou matá-lo mais de uma vez mas ele sempre voltava em 1985, em um certo dia David chegou em casa e a casa estava completamente vazia e Catherine tinha ido embora e decidiu voltar para Aberdeen para morar com seus pais e pouco tempo depois conseguiu alugar uma casa nas proximidades de Musselbrook ela até voltou a trabalhar em um matadouro local mas acabou machucando suas costas e passou a receber uma pensão por invalidez e agora que ela não precisava morar perto do trabalho o governo lhe deu uma casa na comissão de habitação em Aberdeen um ano depois, em 1986 ela conheceu um homem chamado David Saunders que tinha 38 anos de idade ele era mineiro e alcoólatra e assim como Catherine, também extremamente violento e pouco tempo depois eles passaram a morar juntos na casa de Catherine mas David manteu seu apartamento o que acabou sendo uma coisa extremamente inteligente porque eles brigavam o tempo inteiro algo interessante que eu ouvi no podcast Light Out que foi uma das fontes para criar esse roteiro que vai estar na descrição para vocês foi que nenhum homem que se relacionou com Catherine chegou a reportar os abusos à polícia porque eles eram homens de campo então eles nunca admitiriam que eles estavam sendo abusados por uma mulher e eles saberiam que se eles falassem qualquer coisa seus amigos começariam a zoá-los o que é surreal porque os abusos eram muito pesados vocês vão entender o que eu estou falando mais para frente mas assim não era coisa leve não em 1987 David tentou largar a Catherine fazendo com que eles tivessem uma briga muito feia e então ela foi até o quintal e ele a seguiu e foi então que ele viu que ela estava com um cachorrinho que ele tinha adotado que tinha apenas 8 semanas de idade e ela cortou a garganta no cachorro e ela fez isso só para mostrar a ele o que aconteceria com ele caso ele a traísse ou a abandonasse em junho de 1988 ela deu à luz a sua terceira filha chamada Sarah David então encontrou uma nova casa para eles na qual Catherine pagou com o dinheiro que recebia no governo e ela decorou a casa de um jeito bem peculiar literalmente todos os cantos inclusive o teto eram cobertos por peles de animais crânios chifres armadilhas para animais dentre outros itens exóticos e mais uma vez ela estava feliz e de bom humor mas como sempre isso não durou muito certo dia David chegou em casa mais tarde do que o normal já percebemos que Catherine odiava quando as pessoas não chegavam no horário ela então que estava passando roupa pegou o ferro e bateu com tanta força em seu rosto que ele ficou com marca de queimadura durante semanas e não isso não foi tudo ela ainda pegou a tesoura e o esfaqueou no estômago por sorte ele conseguiu fugir antes que ele realmente fosse assassinado e passou a morar um tempo com sua mãe em scone e alguns dias depois quando ele voltou para casa ele viu que Catherine tinha cortado todas as suas roupas o que deixou ele muito assustado então ele pegou a licença extensa do trabalho e se escondeu e Catherine tentou até encontrá-lo mas todos os seus amigos se recusavam de dizer onde ele estava alguns meses depois David voltou porque ele tinha uma filha então ele tinha que ver se a filha estava bem mas quando ele chegou na casa ele descobriu que Catherine tinha pedido uma ordem de restrição contra ele porque tinha medo dele o que infelizmente impedia também que ele visse sua própria filha porém infelizmente Catherine também não poderia chegar perto dele em 1990 Catherine conheceu John Chillingworth que também trabalhava no matadouro e esse relacionamento não foi diferente dos outros e era repleto de violência e abusos poucos meses depois ela estava grávida e no ano seguinte deu à luz ao seu quarto filho chamado Eric eles ficaram juntos por três anos até que ela o deixou para ficar com outro homem chamado John Price que era o seu amante John Price era pai de três filhos quando Catherine passou a ter um caso com ele supostamente ele era um cara incrível que todo mundo gostava e trabalhava como mineiro apesar de gostar de beber ele era o tipo de pessoa que amava o trabalho e nunca faltava nenhum dia não importava o quão tarde ele fosse dormir no dia anterior enquanto sua filha de dois anos permaneceu com sua ex-esposa os dois filhos mais velhos moravam com ele e ele já sabia da reputação violenta de Catherine mas pelo que eu entendi ele não se importava com isso ou talvez não soubesse a gravidade de sua violência Catherine se mudou para a casa de John em 1995 e seus filhos que já eram adultos a amavam mas o relacionamento também era conturbado e cheio de idas e vindas mas ao longo do tempo os filhos de John começaram a perceber alguns comportamentos estranhos em Catherine um dia eles estavam dirigindo na rua e aparecia um cachorro na frente e ela ao invés de desviar do cachorro pareceu que queria acertá-lo e quando eles perguntaram o que ela estava fazendo ela apenas disse que não gostava de cachorros depois desse incidente eles também passaram a perceber os machucados que seu pai tinha constantemente com o tempo Catherine começou a ficar com raiva de John porque ele não queria casar com ela porque ele ainda tinha esperança de voltar com sua ex-esposa chamada Colleen e ele também queria que seus bens ficassem todos para seus filhos e para Colleen e ele sabia que se ele se casasse novamente isso não queria acontecer mas um dia ela ficou com tanta raiva que ela esfaqueou o John mas ele conseguiu fugir para a casa do vizinho e o vizinho disse para ele abandoná-la mas ele disse que não poderia fazer isso porque ele saberia que se ele fugisse ela faria coisa muito pior lembrando que nessa época Catherine estava morando na casa de John mesmo que ele não quisesse e em certo dia ela encontrou o testamento dele e viu que seu nome não estava em lugar nenhum o que a deixou enfurecida e a procura de vingança na época John tinha pegado algumas coisas do seu trabalho como aspiradores velhos e remédios vencidos e então Catherine fez um vídeo dessas coisas e mandou para o chefe dele que não teve nenhuma outra alternativa a não ser demití-lo porque querendo ou não ele havia roubado coisa da empresa na qual ele trabalhava há mais de 17 anos e obviamente ele terminou com Catherine e seus familiares e amigos achavam que dessa vez não teria volta mas ele voltou e em 1999 as coisas continuavam piorando ao ponto de Catherine pedir para seu primo roubar o carro de John e o incendiar o que obviamente ele se recusou a fazer e os amigos de John também se recusavam não conseguir com John caso Catherine estivesse junto porque eles sabiam de tudo que ela era capaz e todo o mal que ela estava fazendo com ele em uma briga John Price chegou a chamar a polícia e pedir para que ele tirassem Catherine de sua casa porque ela estava ali contra a vontade dele mas os policiais falaram que para isso ele precisaria de uma ordem judicial contra ela em uma outra noite ele acordou no meio da madrugada e deu de cara com Catherine o encarando de uma forma bem creepy e ele estava com as mãos amarradas nas costas mas a sorte foi que ela não tinha nenhuma faca com ela naquele momento pelo menos que ele não tivesse visto mas foi o suficiente para que ele se assustasse tanto a ponto de sair correndo de casa e ir para a casa do seu vizinho e ele disse ao vizinho que também era um amigo que se seu carro estivesse na garagem pela manhã em um dia que ele deveria estar no trabalho Catherine com certeza teria matado na segunda-feira John chegou ao trabalho e contou tudo aos seus amigos dizendo o que tinha acontecido e conversou com seu chefe dizendo que ele precisava ir até o tribunal para poder ver o que ele poderia fazer para que Catherine finalmente saísse de sua casa mas ao chegar lá lhe disseram que ele precisaria esperar três semanas o que infelizmente seria tarde demais e ao retornar ao trabalho seus amigos imploraram para que ele não voltasse para casa porque eles estavam com muito medo mas John disse que ele tinha que voltar porque querendo ou não seus filhos estavam em casa e ele tinha medo por eles mas disse que se ele não estivesse no trabalho na manhã seguinte Catherine teria o matado ao chegar em casa John descobriu que Catherine que ainda não estava em casa havia mandado as crianças para dormir na casa de amigos ele então passou a noite com seus vizinhos antes de retornar às 11 horas Catherine chegou em casa um tempo depois enquanto ele estava dormindo e assistiu TV por alguns minutos antes de ir tomar banho em seguida ela o acordou para que fizessem sexo e depois ele voltou a dormir no dia seguinte por volta às 6 horas da manhã o vizinho que já sabia o que estava acontecendo e que deveria ficar atento percebeu que o carro de John ainda estava na garagem o que fez ele imediatamente ficar alerta e então ele decidiu ligar para o trabalho de John para ver se ele estava lá mas infelizmente ele não estava e então o chefe dele pediu para que um outro colega fosse até a casa dele para poder conferir se estava tudo bem tanto o colega de trabalho de John quanto o seu vizinho tentaram bater na porta várias vezes para ver se ele havia dormido demais mas ao perceberem uma quantidade de sangue na porta eles imediatamente ligaram para a polícia que chegaram ao local às 8 horas da manhã primeiramente os policiais olharam pela janela para ver se eles conseguiam ver alguma coisa mas a visão dele estava tapada pelo que parecia ser uma cortina e então eles decidiram entrar pela porta do fundo e a primeira coisa que eles viram era a tal cortina que parecia ser um cobertor pendurado e então quando o policial empurrou o cobertor ele sentiu uma coisa gelada na mão dele e ele não entendeu o que era até que ele olhou e viu que era sangue e foi quando eles perceberam que aquela cortina ou aquele cobertor era na verdade pele humana a polícia a polícia encontrou Catherine desmaiada em seu quarto após ter tomado uma grande quantidade de comprimidos e o corpo de John ou o que restava dele estava na sala ela havia esfaqueado John Price com a faca de açougueira enquanto ele dormia e de acordo com as evidências de sangue ele acordou durante o ataque e tentou acender a luz antes de tentar escapar enquanto Catherine o perseguia pela casa ele conseguiu abrir a porta da frente e sair da casa mas acabou tropeçando provavelmente pela fraqueza ou foi arrastado de volta para o corredor onde infelizmente morreu mais tarde Catherine foi para Berdim e retirou mil dólares da conta de John a autópsia revelou que ele havia sido esfaqueado pelo menos 37 vezes na frente e nas costas com muitos dos ferimentos se estendendo para órgãos vitais e após a sua morte Catherine literalmente arrancou a sua pele exatamente como era feito no matadouro em que trabalhava e a pendurou em um gancho de carne que tinha na porta da sala ela então decapitou e cozinhou parte de seu corpo servindo a carne com batata assada abóbora repolho e molho na mesa de jantar junto com notas ao lado de cada prato cada um com o nome de um dos filhos de John o que significava que ela pretendia servir o próprio pai para os filhos um terceiro prato estava jogado no quintal por razões desconhecidas mas especula-se que Catherine tentou comê-lo mas não conseguiu a cabeça de John foi encontrada em uma panela com alguns vegetais e ela ainda estava quente indicando que o cozimento tinha sido feito no início da manhã ela havia deixado um bilhete em cima de uma foto de John onde dizia que ele havia abusado sexualmente de sua filha o que foi comprovado não ser verdade e três semanas antes do crime ela tinha contado a seu irmão que iria matar John e ela disse que conseguiria sair impune do crime porque ela faria da forma mais cruel possível fazendo com que fosse impossível dizer que aquilo havia sido feito por uma pessoa sã a oferta inicial de Catherine de se confessar culpada foi rejeitada e ela foi indiciada no dia 2 de fevereiro de 2001 sob a acusação de assassinar John Price na qual ela se declarou inocente seu julgamento era para ter acontecido no dia 23 de julho mas seu advogado acabou ficando doente e então ele foi adiado para o dia 15 de outubro de 2001 quando o julgamento começou o juiz Barry O'Keefe ofereceu aos 60 candidatos ao júri a opção de serem dispensados devido a natureza das provas fotográficas que eram muito pesadas e cinco acabaram aceitando na manhã seguinte Catherine mudou sua declaração para a culpada por razões que permanecem um mistério até hoje e o juiz suspendeu o caso sem depoimento em seguida ordenou uma avaliação psiquiátrica durante a noite para determinar se ela entendia as consequências de uma confissão de culpa e estava apta a fazer tal confissão a equipe jurídica de Catherine pretendia defendê-la alegando amnésia e dissociação uma afirmação essa que foi apoiada pela maioria dos psiquiatras embora eles considerassem ela Sam e apesar da confissão ela se recusou a tomar responsabilidade por suas ações e demonstrava zero remorso em sua audiência de sentença os advogados pediram para que ela fosse liberada para que não ouvisse tudo o que ela havia feito mas esse pedido foi recusado e quando o doutor Timothy Lyons descreveu tudo o que tinha acontecido Catherine ficou histérica a ponto de precisar ser cedada no dia 7 de novembro de 2001 o juiz O'Keefe apontou que a natureza do crime e a falta de remorso exigiam a pena severa e ela foi sentenciada a prisão perpétua sem direito de liberdade condicional e ainda ordenou que seus papéis fossem marcados como nunca será liberado e essa foi a primeira vez que isso foi imposto a mulher na história da Austrália em junho de 2006 Catherine apelou sua sentença de prisão perpétua alegando que era muito severa mas os juízes Peter McClellan Michael Adams e Megan Layton rejeitaram o recurso no tribunal hoje em dia Catherine Knight está com 65 anos de idade e cumpre sua pena no centro correcional para mulheres em Silverwater em New South Wales e aparentemente ela é uma prisioneira exemplar mas às vezes ela intimida seus colegas de cela ao contar exatamente o que fez ao longo dos anos ela teve algumas visitas e chegou a dizer a sua irmã Joy que estava feliz por estar onde estava pois agora ela se sentia segura Catherine Knight passou a ser conhecida como a pior assassina feminina da Austrália e foi lançado um livro sobre a sua história chamado Bloodstain escrito por Peter Labor e aparentemente irá ser lançado um filme sobre a sua história produzido pela Shoreline Entertainment mas a última informação que eu encontrei sobre isso era de 2018 então eu não sei se o filme estava sendo gravado e parou talvez por conta da pandemia ou se o projeto não foi aceito ou até mesmo se eles desistiram e pelo fato do que ela fez com o corpo de John Price e também que tentou aparentemente comê-lo ela ficou conhecida como a Hannibal Lecter da Austrália e é isso gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado na medida do possível no sentido do jeito que eu contei a história e apresentei para vocês porque é impossível gostar dessa história e se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos ou lendas é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e é isso até amanhã